Esta terra dá de tudo Que se possa imaginar Sapotija, Boticaba Mangaba, Maracujá Cajamanga, Murici Canacayana, Joá Graviolo, Rupitomba Araticum, Arasá Engenho velho, oh Canavial Favo de mel No meu quintal Engenho velho Canavial Favo de mel No meu quintal O fruto bonda no tempo No pé pra gente tirar Quem colhe fora do tempo Não sabe o que o tempo dá Beber a água na fonte Pelo dia clarear Jogar o corpo na areia Ouvir as ondas do mar Engenho velho Oh Canavial Favo de mel No meu quintal Engenho velho Oh Canavial Favo de mel No meu quintal Engenho velho Engenho velho Oh Canavial Favo de mel No meu quintal Engenho velho Oh Canavial Favo de mel No meu quintal Engenho velho Oh Canavial Favo de mel No meu quintal Favo de mel É isso aí amigos Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Literatura, poesia, declamação Literatura de cordel Então se inscreve aí no meu canal A inscrição é gratuita E você vai estar recebendo esse tipo de informação Pra assistir aonde e quando quiser Um grande abraço Do João Araújo E até a próxima declamação E aí Tchau, tchau.